Festas e eventos TV. Um oferecimento de Netcombo, a união perfeita da TV a cabo, internet e telefone. Três serviços em um único cabo. Assine e seja um net. 4004-8844. Que tal unir a boa gastronomia com uma boa música? É isso que a Pão Itaú oferece para você todas as quintas à tarde. Olá, na Pão Itaú é assim, todos os dias, de segunda a segunda, essa gostosa muvuca. Aqui tem gente de todas as idades, raça, profissão, que vem até aqui para comer um gostoso lanchinho, jantar, comprar um pãozinho da hora, ver e ser visto, encontrar os amigos e por que não, tratar de negócios. Tudo isso embalado por uma música bem gostosa e pelas divertidas performances que os próprios funcionários fazem. Vamos ver como? Márcia, aqui é tudo muito gostoso, mas também se não tivesse uma boa comida e sempre novidades, não ia ser tão bom assim, né? É, a gente tem uma equipe de produção super empenhada, treinada, sempre fazendo curso para trazer aqui para frente coisas gostosas de qualidade. Também queria ressaltar que esse ano a Pão Itaú está em festa, a gente está completando 20 anos e a gente está super lisonjeado, porque há 20 anos atrás a gente começou com pãozinho, o nosso maior foco era a conveniência, a gente entrou com hortifruti hoje na conveniência, mas a gente nunca imaginou que a gente fosse ter sushi, o macarrão show feito na hora, os sandubas, né? Que a gente monta o sanduíche aqui ao vivo, caldos, batata recheada, os cafés. Vocês vêm todo dia aqui, né? Que eu torcer por aqui e vejo vocês. Vocês vêm lanchar ou vêm azarar também? Só as vezes que a gente vem, mas para lanchar mesmo. Eu tenho namorada, elas... E aí, o que vocês gostam no lanche daqui? Ah, eu sempre como um sanduíche natural, né? Então é por aí mesmo que eu como. Alegria e bom atendimento atrai avô e neta. Tem um ambiente alegre, descontraído, a gente encontra os amigos, além de poder ter a oportunidade de fazer um happy hour. E ela gosta? Eu adoro. Passar na pão e tal, no final do dia, para alguns já virou rotina. Toda noite eu tomo um lanche, né? Não janto. E esse lanche eu adquiro aqui, não só para mim, mas como para minha mulher e para as minhas netas que moram comigo hoje, três. De sorte que, além de ser muito bem recepcionado pelos funcionários da casa, o produto que eu compro aqui é de primeira qualidade. Obrigado pela visita. Quero lembrar que você pode assistir o nosso programa no canal 2 da NET, todos os dias, e também na TV Guanandi, no final da sua noite de domingo. Lembrando que aqui na internet, a hospedagem e transmissão é de responsabilidade da Top Internet, que, aliás, está reformulando todos os seus links para melhor atendê-lo. Festas e Eventos TV, você e todo mundo vê.